Música New Markings já estou de volta aqui na sua Play TV E olha só a hora de mais análise pra você de mais um jogo indie bem bacana que vale a pena você dar uma conferida Tô falando de Bending of Zayac Rebirth, é o nome desse game que a gente confere agora Música Edmund McMillan é um sujeito muito famoso no meio indie, junto com seu camarada Tommy Rufanis Criou Super Meat Boy, game de plataforma ultra hardcore, sucesso absoluto entre os fãs do gênero Em 2011, partindo para outros caminhos, presenteou a comunidade com Bind of Zayac Roguelike com proposta das mais pesadas, protagonizado por um garotinho em fuga de sua mãe, maníaca religiosa E eis que chegamos aos dias de hoje com o lançamento da metade continuação, metade remake De Bind of Zayac Rebirth para Playstation 4, Vita e PCs Trata-se da mesma proposta anterior, mas com adicionais significativos, fazendo da experiência algo totalmente novo Mas vamos por partes A história apresenta Zayac e sua mãe, vivendo em paz numa pequena e humilde casinha A rotina tranquila dos dois é quebrada quando a mãe do menino ouve uma voz vindo de cima E Zayac está corrompido pelo pecado e você deve sacrificá-lo, diz a voz Desesperado, o garoto se refugia no porão do seu quarto e daí a aventura começa Com visão top-down, semelhante a games das antigas como o Zelda do Nintendinho O jogo é formado por diversas salas geradas aleatoriamente, repletas de inimigos dos mais diversos tipos Mas todos muito nojentos Seguir em frente exige a deletização total do ambiente Para isso, Zayac conta com suas próprias lágrimas Exatamente, você vai vencer as criaturas do mal na base do choro Chefões de fase tornam cada mapa algo ainda mais único Após derrotá-los, é partir para a próxima sequência de salas Num ambiente ainda mais sombrio, descendo ainda mais para as profundezas Novos personagens, itens e upgrades fazem parte da jornada, tornando cada descida única Além disso, é possível aproveitar essa aventura grotesca na companhia de um amigo Controlando um ajudante para um menino tristinho E toda ajuda é muito bem-vinda, pois morrer significa começar tudo de novo The Bind of Zayac Rebirth é uma jornada esquisita dentro dos medos e anseios de um menino Tentando entender por que tudo aquilo está acontecendo com ele Claro que a história é o menos importante aqui Você vai mesmo se pegar naquele dilema de Só mais uma vez, só mais uma vez Pois o game é muito viciante Tá aí pra você então uma análise aqui do mock desse jogo indie Que se chama justamente The Binding of Zayac Rebirth Bem interessante, né? Às vezes a gente nem fica sabendo desses jogos indie Mas tem muitos que valem a pena como esse que a gente acabou de conferir Mas olha só, novidade pra você em matéria de quadrinhos Tô falando desse lançamento aqui da Marvel pela Panini Books Pois é, bem interessante pra quem gosta do Demolidor Olha só que legal, mercenário, anatomia de um assassino Como eles mesmos definem Finalmente a origem não contada da Nemesis definitiva do Demolidor é revelada Vou te mostrar um pouquinho da arte desse encadenado Que já está disponível pra galera nas comic shops e livrarias aí de todo o país Desse personagem que no fim das contas acaba sendo bem divertido mesmo Olha só que interessante Pra galera que curte Fica a dica aqui do nosso programa Esse volume 124 páginas Reúne as edições de 1 a 5 da minissérie Buzzi Greated Hits Fica a dica pra galera que gosta de quadrinhos Mas olha só Agora aqui no Mork A gente vai conferir um pouquinho mais de jogos indie Jogos indie que estão vindo por aí Lançamentos de 2015 Jogos indie que estão vindo por aí Se inscreva. 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 Se inscreva.